Imagina só você ficar sem uma gota de água na sua torneira por cinco dias. Quando a gente tem a suspensão de água por algumas horas, já é algo muito ruim. Agora ficar quase uma semana sem poder lavar louça, lavar roupa, tomar banho, é algo terrível. E é justamente por isso que a dona Irenice está passando e os vizinhos dela também. Muito complicado, né dona Irenice? É assustador, né? É terrível, isso é ruim e a gente não tem água nem para fazer a higiene, que é o principal, né? Os vizinhos estão colocando os baldes do lado de fora para armazenar a água da chuva. Esperando a chuva, né? Para poder recadar água de novo, juntar água, para a gente poder lavar louça e que sobrar a higiene, porque está difícil. Estamos cinco dias sem água, parada, sem ter a necessidade da gente, ficou parada. Às vezes a gente vai na casa de um vizinho em outro bairro para que possamos tomar banho e fazer a nossa higiene, né? Enzo Gabriel tem apenas três meses e está tomando banho e mamadeira com a água da chuva. A mãe é síndica do condomínio vizinho, o José de Alencar. A Saneágua fala que não está tendo água na região, só que os vizinhos da nossa frente do condomínio, todo mundo tem água. Marli diz que já reclamou várias vezes para a Saneágua, a companhia de saneamento de Goiás, e até agora nada foi resolvido. Todos no condomínio ligamos, aí eles falam o seguinte, a orientação deles lá é o seguinte, até as sete horas vai vir água, aí dá aquele prazo, eles fecham a água, aí foi do dia 22, 23, 24, hoje é 25, nada de água para nós, nós estamos até agora sem água. Lia é moradora do Guaraville. A atendente diz que a prefeitura de Valparaíso 2 providenciou um carro-pipa para o condomínio dela, mas a água deve durar pouco tempo. De dois a três dias no máximo, ainda mais na minha casa que tem criança, tem criança especial, tem criança pequena, tem idosa, então assim está difícil. Querem usar água! Querem usar água! Querem usar água!